Reportagens especiais. Oferecimento GigaLink. Esqueça os megas. Viva Giga! Já pensou você estar fazendo um passeio de barco e de repente aparece uma baleia? Centenas de pessoas já viveram essa experiência passeando pelo mar de Arraial do Cabo. O Renato é dono de embarcação e já viu várias vezes. Os turistas ficam bastante eufóricos, felizes, né? Parece que é a realização de um sonho. Quando eles chegam aqui na cidade, geralmente já vivem perguntando a respeito das baleias. E é isso que os turistas querem ver. Espero que eu veja uma baleia, porque é a primeira vez que eu estou visitando o mar. Estou conhecendo o mar hoje e espero ver uma baleia assim. Bom, desejamos boa sorte para a Isabel. Até porque não é tão fácil assim avistá-las. Junho, julho e agosto são os meses da temporada de baleias jubartes aqui na cidade. Nós estamos em Arraial do Cabo para tentar fazer esse registro. Será que a gente consegue? Para chegar ao ponto de avistamento, é preciso fazer uma pequena trilha até o Morro do Vigia, chamado também de Mirante do Francês. Do alto, a gente consegue ver o pesqueiro em meio às águas cristalinas. Vê coisa boa! No primeiro ponto de avistamento, encontramos o Marcelo Gá, que é morador e observador das baleias. Antes, ele fazia só o registro. Em 2015, começou a se dedicar mais a essa prática. E agora, observa o movimento e o comportamento dos mamíferos. Os registros de baleias, a identificação em si, se dá através da cauda, da parte caudal dela, quando ela está mergulhando. Aquilo ali é a identificação de todas elas. E com isso, obtendo umas imagens, fotos, é enviado para os grupos, no caso aqui no Brasil, aliás, no Brasil não, lá fora, que é a chamada Happy Ways. Envia para eles, eles vão coletar os dados dessa identificação. Com esses dados, eles vão poder identificar a data que ela esteve aqui em Arral do Cabo, e vão dar um nome para essa baleia. Esses dados todos estão coletados. Ele usa um binóculo. E assim que avista alguma coisa, prepara o drone para alçar voo. E lá vai ele! Olha só, não é uma baleia, mas sim os golfinhos. Aqui é maravilhoso, esse mar transparente, dá para ver tudo. As baleias, golfinhos, nessa época que vem as jubartes. E agora a gente acabou de presenciar um cardume de golfinhos, que é a coisa mais maravilhosa nessas águas cristalinas. No mês de junho, o observador também fez esse lindo registro, um cardume de arraias. Agora a gente está saindo desse ponto, que fica perto do Morro do Vigia, para ir para um outro lugar, um pouquinho mais alto. Lá do outro lado. O mirante do Pontal Tatalá. Encontramos aqui o biólogo Vinícius Santos, ele explicou por que as baleias aparecem nessa época do ano, na costa da região. Nessa época do ano, é a época de reprodução da baleia jubarte. Então o que acontece? Ela sai do hemisfério sul, e ela vem subindo o nosso país, até chegar em abróleos na Bahia. E lá, ela vai para onde tem uma água mais quente, para ela poder ter os seus filhotes. Ah, os melhores horários para o avistamento são antes das 10 horas da manhã, e após as 3 da tarde. No ano passado, mais de 20 mil baleias passaram por aqui. O biólogo ainda nos contou uma curiosidade. Pesquisadores falam que existem três situações. A primeira, a baleia jubarte, ela salta para poder retirar a craca que fica agarrada nela. Então o impacto, ela tira essa craca. A segunda é para comunicação, ela consegue se comunicar com outra baleia com esse salto. E a terceira é por dica de segurança. Sua embarcação está ali. A baleia saltou perto de você, dá um jeitinho de se distanciar o mais rápido possível. Porque ali ela está falando que é uma zona dela, e o próximo salto ela pode pular dentro da sua embarcação. No mês de julho, o Vinícius conseguiu capturar essas imagens da mamãe baleia e seu filhote recém-nascido. As chances são grandes do bebê baleia ser carioca. Para promover a consciência ambiental e a importância da preservação, a Funtec, em parceria com a Prefeitura de Arraial do Cabo, lançou um guia para observação com várias dicas que está disponível nas redes sociais. O avistamento de baleias ainda não é regulamentado em passeios de barco. Mas, às vezes, o encontro é inevitável. Algumas regras precisam ser respeitadas. Muito possivelmente, durante um passeio de barco, ela vai ser avistada. Então, isso aí, a gente trouxe uma listagem aqui das regras. A gente tem a Portaria 117, que proíbe uma série de aproximações, molestamento. Então, é passível a multa também. Então, tem a fiscalização em cima disso. Você ficou curioso para saber se as baleias apareceram para a nossa equipe? Não, elas não apareceram. Mas, na mesma semana da gravação, o Marcelo Gá fez essas imagens impressionantes. A gente vai aprendendo com eles o que é a beleza da natureza. E Arraial do Cabo tem que botar um foco em cima da preservação. Não só na parte ambiental aqui de vegetação, mas a parte marítima também, que é muito importante. E Arraial do Cabo tem que botar um foco em cima da natureza. E Arraial do Cabo tem que botar um foco em cima da natureza.